Mão pra cima Vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão Vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão Respite, menino! Renascirei Mão pra cima, olha no beat que te faz glorificar Chama a galera, manda um facinho, vem dançar Minha alegria vem do coração Movimento santo, som do paredão Minha alegria vem do coração Movimento santo, som do paredão Vai entrar na mente, vai entrar na mente Olha aí, olha aí, olha aí Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes Vai entrar na mente, vai entrar na mente Som de qualidade é no paredão dos crentes É na sireneu Eta glória Puxa o sol, cara